Ah, patrão, botei o cano desse jeito aqui, tá bom, não tá? Rapaz, eu tô achando que não tá bom, não. Por quê, patrão? Aqui tá no jeito, aqui, ó. Esse resiste aqui, fica do lado de dentro. Aí eu furo um buraco aqui, ó. Aí quando você for desligar, você bota a mão por dentro e tiffo por aqui. Rapaz, porque é o seguinte, esse terreno aqui, pensa uma mulher encrenqueira igual aqui de construção. E mulher encrenqueira, ela não vai se enterrar aqui, não, rapaz. Vai ficar aqui mesmo. Se ela chegar aqui, ela... Eu resolvo com ela, patrão. Não se comode, não. Essa varia, hein? Opa! Já chegou a roupa. De que esse negócio tá aí? De que? Desse cano, nessa parede. Mas a parede não é do patrão, a parede aqui? Mas o terreno é meu, meu camarão. Mas o cano dele tá encostado na parede. Mas tá aqui nas minhas terras. Mas eu falei pra ele que não era certo botar aqui, não. Aí ele disse que era, eu não ia botar, não. Essa, rapaz, eu fui que disse a você pra cavar a parede. Não, patrão. Eu faço o que o patrão mandou. Eu disse, patrão, não vamos botar esse cano por fora, não, da parede dos outros, bote que ela não manda em nada, não. Aí ele disse até que era pra cavar um buraco aqui pra desligar. Pô, meu filho, eu não aceito essas corrupções aqui em terra, não. E você tá certo, porque o terreno é seu? O terreno é meu, e eu não quero essas mangueiras no meu terreno, não. Que quando eu for construir? Quando eu for plantar alguma coisa? Tá certo. Você tá certinho? Pois é, meu plantão. E quem vai construir aqui? Tu já tem pedido pra fazer a casa aqui? Não, eu não tô pretendendo construir nada aqui, não. Aqui é minhas terras que eu gosto de plantar minhas coisinhas. Então deixa o cano aí. Deixa o cano aí. Deixa o cano aí. Pode tirar aqui, é errado. E eu vou tirar agora. E ela tá certa. Ele não é doutor pra fazer consulta. Eu tô falando do modo de falar. Chegar lá em casa e me pedir minha autorização. Após você. Aí quando quiser um pedido pode me ligar, viu? Poxa, tá bom. Tu é profissional? Profissional. Faz um serviço bem feito. Bem feito e qualidade. Faz mesmo. Eu só gosto de serviço bem feito. Após tu. Ó, tira esse cano aí, viu? Tá bom, nós vamos tirar, nós vamos tirar. Renaí que ninguém é bicha. Renaí que é um pé falso. Se ela vai se enterrar aqui, homens, eu quase desio umas boas com ela. Eu vou me dar um cafézinho. Um pé falso sim, viu, bicho? Ah, malha.